Hoje eu te convido a rezar comigo esta linda oração, Tedeão, que na verdade é um hino cristão datado de 387 d.C. e é usado principalmente na liturgia católica. Vamos então rezar juntos esta oração de louvor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, ó Deus. Nós vos bendizemos, Senhor. Toda a terra vos adora, Pai eterno e onipotente. Os anjos, os céus e todas as potestades, os querubins e os serafins, vos aclamam sem cessar, Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O coro glorioso dos apóstolos, a falange venerável dos profetas, o exército resplandecente dos mártires, cantam os vossos louvores. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome. Deus de infinita majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Filho do Eterno Pai, para salvar o homem, tomastes a condição humana no seio da Virgem Maria. Vós despedaçastes as cadeias da morte e abristes as portas do céu. Vós estáis sentado à direita de Deus na glória do Pai, e de novo a vez de vir para julgar os vivos e os mortos. Socorrei os vossos servos, Senhor, que remistes com o vosso sangue precioso, e recebei-os na luz da glória, na assembleia dos vossos santos. Salvai o vosso povo, Senhor, e abençoai a vossa herança. Seja o seu pastor e guia através dos tempos, e conduzi-os às fontes da vida eterna. Nós vos bendiremos todos os dias da nossa vida, e louvaremos para sempre o vosso nome. Dignai-vos, Senhor, neste dia. Livrar-nos do pecado. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em vós esperamos. Em vós espero, meu Deus. Não serei confundido eternamente. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.